A reportagem da TV Diário do Sertão foi ao Hospital Universitário Júlio Bandeira, em Cajazeiras, conhecer a história de uma jovem estudante de medicina de 22 anos que está lutando com garra para representar o Brasil na Europa. Nicole Santos Félix é de Fortaleza, mas está residindo em Cajazeiras desde 2018. Ela veio cursar medicina no campus da Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é estagiária no HUJB. O brilho nos olhos é de quem tem muitos sonhos a serem realizados e não pretende desistir. Para isso, algumas etapas importantes na trajetória acadêmica precisam ser superadas. Nicole foi selecionada para apresentar a sua pesquisa no maior congresso de cardiologia do mundo, que acontece de 25 a 28 de agosto na cidade de Amsterdã, na Holanda. Os estudos de Nicole apontam para novas perspectivas no tratamento de cardiomiopatia hipertrófica. É um nome bem difícil para uma doença muito comum, é a doença cardíaca genética mais comum. E até então tinha poucos tratamentos disponíveis, muita gente tinha que acabar fazendo cirurgia. E acabou de sair uma nova classe de remédios, que a pessoa pode tomar um comprimido por dia. E tem um nome bem difícil também, Mavacantem e Aficantem. E essas drogas agora estão sendo legalizadas, regulamentadas. E eu fiz um trabalho mostrando, mais uma vez, que elas são eficazes para o tratamento dessa doença. E eu usei para isso um método chamado meta-análise, que é um método científico de maior evidência que a gente diz. E por isso ele foi selecionado para a apresentação oral, o meu trabalho. Que significa que ele é um dos trabalhos de mais impacto no Congresso. E as pessoas têm bastante expectativa para me assistir falando sobre isso. Para ter um bom desempenho na capital holandesa, um dos desafios será a língua. Nicole terá que se apresentar em inglês. Para isso, ela está treinando bastante e espera que a ansiedade não atrapalhe tanto. Eu estou muito ansiosa. É a primeira vez que eu vou apresentar no Congresso Internacional. A apresentação é em inglês, eu vou ter que treinar bastante. E os preparativos para a viagem, graças a Deus, estão indo muito bem por causa da vaquinha. Muita gente compartilhando, até os professores ajudaram. E está dando tudo certo, graças a Deus. E a viagem vai ser, o Congresso vai ser de 25 a 28 de agosto. E a missão é na Holanda. E eu estou muito feliz com essa conquista. Enquanto corre atrás dos seus sonhos, Nicole também enfrenta um momento muito difícil na vida pessoal. Sua mãe está se submetendo a um tratamento para tentar se curar de um câncer de pele. Órfã de pai, a jovem tem a sua mãe como um porto seguro. Mas, apesar de tudo, ela não desanima diante das dificuldades. Fui criada por uma professora que se aposentou por invalidez depois de um acidente que acabou vitimando meu pai e minhas irmãs. E ter sido criada por um professor me fez entender muito cedo que a educação é o que leva a gente para frente. E é assim que eu vou sair do país pela primeira vez para apresentar o trabalho. E eu queria que todo mundo pudesse ter essa visão também. Então, o que me aconteceu faz parte da minha história e me faz ser quem eu sou hoje. Mas, mais do que isso, eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente se nada disso tivesse acontecido. Então, faz parte da minha história, mas eu não fico triste pelo que aconteceu. A presença de Nicole em Amsterdã é mais uma demonstração de que o Brasil também pode ser referência em pesquisas científicas a partir das universidades públicas. Para mim, significa que o Brasil também consegue fazer pesquisa de qualidade, que a faculdade pública consegue levar os seus alunos para fora e que, com um pouco de incentivo, todo mundo consegue, porque eu sou gente como a gente. E muitos alunos só precisam de mais oportunidades para conseguir fazer a mesma coisa. Mas, para conseguir se manter durante o seminário na Europa, ela precisa também de ajuda financeira. Nicole disponibilizou a sua chave Pix, NicoleFelins13, arroba gmail, ponto com, para que as pessoas possam contribuir. Ajudar a compartilhar já ajuda muito. Foi assim que eu consegui, provavelmente eu vou conseguir a hospedagem na casa de uma pessoa que mora em Amsterdã hoje em dia e que se disponibilizou, viu a minha história sobre que minha mãe tem câncer, que a gente está gastando muito com o tratamento dela e que eu sou órfã de pai, então eu só tenho minha mãe. Então, as pessoas se solidarizam muito e só ajudar a compartilhar já é demais. Meu Pix é o meu e-mail, é NicoleFelins, felins, como se fosse gatos em inglês, é 13, arroba gmail, ponto com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho